Oi meninas, eu sou a Rita Vilaça, vim aqui fazer mais um vídeo pra vocês de um suporte para linhas que eu fiz. Eu peguei uma tábua, não sei a medida dela, mas é uma tábua um pouco grande. Daí eu pedi pro meu marido fazer os furinhos com a furadeira, ele fez os furinhos. Eu coloquei palito de churrasco nos furinhos, tô colocando palito de churrasco. Aqui em cima eu coloquei o suporte, né, pra mim pendurar ela na parede, pra ficar mais prático e ela ocupa menos espaço. E eu coloco todas as minhas linhas, né, meus carretéis, as minhas carretilhas, que eu tenho vários tipos de linha. Como eu falei pra vocês, eu também gosto muito de costurar, então eu uso muita linha. Então eu sempre tenho bastante cores variadas, que a gente sempre precisa. E eu deixo o suporte pendurado aqui ao lado, né, que sempre que eu preciso estar ali à mão é mais prático, porque a linha dá muito nó, ela embola muito e você perde muita linha, né, porque às vezes você acaba cortando, porque você não consegue desmanchar aquele nó, aquela bagunça que faz. Então eu achei bem legal, é uma ideia muito legal, muito prática. E fica bem legal, né, que você faz o suporte, é, coloca todos os seus novelos de linha, né, seus carretéis, e daí você coloca na parede, né. Tem um suporte, você põe na parede e fica fácil, né. Muito fácil, muito prático pra você usar, sempre à mão. Então é isso aí, meninas, eu queria passar pra vocês essa ideia, espero que vocês gostem. Se gostaram, dê um ok, um gostei na descrição do vídeo. Espero fazer novos vídeos. Obrigada, tchau, tchau.